Esse é o DJ Samuel Ferreira, o mais brabo, tá? Esse é o Vitu Viana, é o brabo, é o brabo, é o brabo Tá tenta, tenta, disputa, bão, botar na pipoca Tá tenta, tenta, disputa, bão, botar na pipoca Esse é o DJ Samuel Ferreira, o mais brabo, tá? Esse é o Vitu Viana, é o brabo, é o brabo, é o brabo Tá tenta, tenta, disputa, bão, botar na pipoca Tá tenta, tenta, disputa, bão, botar na pipoca Tá tenta, tenta, disputa, bão, botar na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca Aí só gatilé, se você já não gosta de mim Se prepara, que eu sou o melhor do ano, que o ano que vem tem mais Bota na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca Bota na pipoca